Boa noite. Rafael Colucci destaca trabalho voluntário de grupo de jovens. O projeto UPA é mais um grupo que está de parabéns, que merece o nosso respeito e merece sim toda a nossa consideração e o nosso desempenho do trabalho para poder auxiliá-los aqui dentro e lá fora também. Criação do Conservatório Municipal da Música é sugerida por João dos Santos. A ideia do parlamentar é aproximar os estudantes da rede municipal de ensino dos benefícios da música. Além disso, a ferramenta possibilitará a descoberta de talentos musicais entre os estudantes. Alex Necker quer construção de área de lazer no bairro São Cristóvão. Conjuntamente com o Executivo, tentar viabilizar, inclusive financeiramente, com emendas parlamentares. Vereador Leandro Roasso presta homenagem ao Planalto Rugby Clube pela conquista de título estadual. Dois, três anos aí batendo na trave, em terceiro lugar, tendo a possibilidade de ser campeão e a conquista foi emocionante. O pessoal, todo mundo adorou, se divertiu no final da partida. Música Um projeto criado com o objetivo de levar alegria para aqueles que mais precisam. Este é o grupo Amigos Unidos Pelo Amor, desenvolvido por jovens aqui de Passo Fundo. Nesta semana, eles estiveram na Câmara de Vereadores para pedir apoio na divulgação de suas ações. A visita ao Parlamento Municipal aconteceu em parceria com o vereador Rafael Colucci. Ele também parabenizou os integrantes e falou da importância de ações como essa. A gente tem que valorizar as pessoas quando elas se unem para fazer o bem, né? Quando elas se unem para fazer o bem, principalmente ao desconhecido. E projetos como esse colam muito bem nessa casa aqui, porque nós somos os representantes do povo. Então, são 21 pessoas que representam toda a comunidade lá fora. E nada mais justo do que nós abrir as portas dessa casa, trazer essas pessoas para dentro, que precisam mostrar, divulgar e buscar apoio para os seus projetos, para que quem tenha os benefícios do resultado disso tudo, são as pessoas que mais precisam. Então, o projeto UPA é mais um grupo que está de parabéns, que merece o nosso respeito, e merece, sim, toda a nossa consideração e o nosso desempenho do trabalho para poder auxiliá-los aqui dentro e lá fora também, dos muros da Câmara de Vereadores. Os participantes comentaram que a ideia é realizar ações mensais e contaram como o grupo surgiu. Simplesmente somos jovens, somos seis jovens na comissão e a gente decidiu fundar esse projeto porque a gente viu que a nossa vida já estava bem completa, sabe? A gente já tinha grande parte das nossas coisas encaminhadas e estava na hora de ajudar outras pessoas que precisam mais do que a gente. A gente fundou em maio esse projeto, a gente começou as organizações. A nossa primeira ação aconteceu em agosto, onde a gente esteve vendendo pizzas e tal, arrecadando dinheiro para doar para a ONG Amor e para o CAPA, que estavam precisando na hora. E agora a gente continua realizando ações mensais. E a nossa ação para o próximo mês, para o mês de dezembro, é a arrecadação de alimentos. A gente está fazendo uma parceria com a Live agora, a Fazenda Venice, para fazer, a gente pretende fazer uma arrecadação enorme de alimentos para esse próximo mês aí. E para participar ou conhecer um pouco mais deste trabalho, a comunidade pode acessar as redes sociais do grupo. Então, nós temos a nossa página no Facebook, Amigos UPA. Nós temos nosso Instagram também, Amigos UPA. O pessoal pode mandar mensagem, tem os nossos telefones também para contato. E quanto mais pessoas se engajarem, mais aumenta a causa e mais a gente consegue um resultado ainda melhor. O vereador Ronaldo Rosa está pedindo ao Executivo a restauração emergencial de uma ponte no bairro Cruzeiro. Conforme o parlamentar, o local está apresentando risco para os moradores. Hoje nós temos ali um bairro, que ali ainda é a rua Sede de Setembro, mas nós temos um bairro ali onde nós temos em torno de 70, 80 famílias que moram ali, muitas crianças. E a ponte, devido a acidentes de trânsito que já foram registrados ali, está com boa parte da guarda dessa ponte, já caiu, já foi destruída. Então, nós fizemos contato com a Secretaria de Obras, nos reunimos lá com os moradores, porque a intenção dos moradores era, inclusive, fazer uma manifestação lá, trancar aquela ponte, impedir a passagem ali, para ver se chama a atenção das autoridades da necessidade urgente de recuperação daquela ponte antes que uma criança caia no rio Passo Fundo. Nós estamos tendo um período de chuvas fortes, a correnteza do rio está forte, onde uma criança cai daquela altura ali de 5, 6 metros, com certeza é uma fatalidade que vai acontecer. Então, antes que o pior aconteça, a gente está pedindo para o município que possa refazer a guarda dessa ponte. Ali o ideal, sem dúvida nenhuma, era duplicar a ponte, mas a gente sabe que demanda recursos que no momento eles não existem, mas então que pelo menos agora seja refeita a guarda da ponte, já já colocado ali estruturas, inclusive, metálicas nas suas laterais, para evitar, então, que tenhamos mais acidentes de trânsito ou que alguém caia dentro do rio. Nós já conversamos com o Secretário de Obras, ele nos garantiu que nos próximos dias vai atender o pedido do vereador e da comunidade, refazendo então essa ponte. A música é uma das formas mais eficazes de elevação do espírito. Através dela, é possível auxiliar na formação do próprio caráter e, quando exposta a crianças, afeta positivamente no desenvolvimento intelectual. Por isso, quando esteve no Parlamento, João dos Santos sugeriu a criação do Conservatório Municipal da Música. A ideia do parlamentar é aproximar os estudantes da rede municipal de ensino dos benefícios da música. Além disso, a ferramenta possibilitará a descoberta de talentos musicais entre os estudantes. Nós que vivemos a nossa vida no rádio, nós que também vivemos da música, vivemos da música, a gente sabe a importância que é a música, que é a cultura em nossas vidas. E sabemos também que as crianças, principalmente as crianças pobres das vilas, às vezes nós temos muitos talentos que nascem e acabam se perdendo no tempo sem ser garimpado. Então, eu fiz essa indicação, envio para o Executivo e peço que, junto com a minuta já completa, para que seja apreciada pelo Executivo Municipal, Sr. Prefeito Luciano Azevedo, para que possa ser implantado em Passo Fundo, então, um, dois ou três ou quatro conservatórios que poderiam ser instalados em uma escola, em cada região da nossa cidade, uma escola municipal, e que nós possamos, então, através dos professores, das pessoas que têm aquele conhecimento com as crianças, que sabem a aptidão, sabem o talento de cada uma daquelas crianças, o que possam ter, não é? Que possam garimpar novos músicos, novos talentos aqui na nossa cidade. Porque nós tivemos na Rádio Planalto o exemplo que o seu Doutro Vesp, quando era diretor da emissora, tinha implantado a Escolinha de Música. A Escolinha de Música chegou a ter, formar 50 alunos, formar 50 alunos, e desses 50 alunos, acho que, se não a metade, quase a metade, hoje já vive da própria música. Então, isso seria também para que, no futuro, essas crianças podem tirar o seu ganha-pão através da música, através da cultura. Já está aberto o período de inscrições para participar da última etapa do Circuito de Corrida de Rua. O cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura e não tem taxa, mas uma contribuição social. Desta vez, o pedido é um brinquedo. A prova está marcada para o dia 25 de novembro, com largada às 8 horas da noite, em frente ao Centro de Convivência da UPF. E veja no próximo bloco a homenagem emprestada pelo vereador Leandro Rosso ao Planalto Rugby Clube. Um local que, na correria do dia a dia, passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída, na época, no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Instituições de proteção ao crédito apontam que mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes e quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E com o fim do ano se aproximando e a chegada das datas comemorativas, diversas entidades começaram a promover ações de renegociação de débitos. O SCPC de Passo Fundo lançou no início do mês o programa Comece 2018 com o pé direito, que se estende até o dia 31 de dezembro. Além disso, a Caixa Econômica Federal abriu ontem uma campanha para que pessoas que possuem pagamentos atrasados com o banco possam renegociar os débitos. O objetivo das entidades é limpar o nome dos inadimplentes e aquecer o consumo para esta época do ano. Informações da campanha pelo site da Caixa ou pelo telefone do SCPC do município. O vereador Alex Necker enviou ao Poder Executivo uma nova demanda da comunidade do bairro São Cristóvão. O parlamentar está solicitando a construção de uma área de lazer com brinquedos, caminhódromo e uma academia ao ar livre na rua Constantino Fante. É um pedido que já vem sendo construído em várias reuniões com a Associação de Moradores. Então o que nós nos propusemos agora? Nós estamos fazendo uma indicação ao Executivo Municipal em virtude da solicitação da comunidade. É uma área do município de Passo Fundo que há um tempo atrás já existia uma pracinha lá há muito tempo atrás que agora é um terreno praticamente baldio. E que nós vamos conjuntamente com o Executivo tentar viabilizar inclusive financeiramente com emendas parlamentares. Então não é só a indicação para que a Prefeitura, o Executivo Municipal faça essa melhoria e é uma melhoria importante para aquela comunidade uma comunidade composta principalmente de bastante crianças mas também é o trabalho do parlamentar em buscar os recursos necessários para fazer a obra. Então nós estamos fazendo a indicação e também já estamos dialogando tanto com a possibilidade de reservar recursos no próprio orçamento do município através das emendas impositivas bem como também procurando as emendas parlamentares deputados federais e estaduais para que essa obra possa ser realizada. Em sessão plenária o vereador Leandro Rosso prestou uma homenagem ao Planalto Rugby Clube que conquistou o primeiro lugar na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Você de casa que nunca ouviu falar desta modalidade esportiva não pode perder a reportagem sobre a equipe de Passo Fundo. Realmente o rugby não é muito conhecido por isso o vereador Leandro Rosso utilizou a tribuna para falar do esporte que é o segundo mais praticado no mundo. Hoje o Brasil tem mais de 60 mil adeptos só no Rio Grande do Sul são 30 clubes Aqui os treinos iniciaram há seis anos com o Planalto que veste as cores vermelho e preto. O começo para uma modalidade nova desconhecida na cidade e pouco conhecida no estado é sempre difícil mas mais difícil é ainda numa época que a gente vive de alta tecnologia, individualidade e resultados imediatos juntar jovens para um objetivo em comum para um trabalho de longo prazo para disciplina de treinamento disciplina de cuidados físicos esse foi realmente o verdadeiro desafio. Esporte novo sem muitas condições até de treino e já campeão da segunda divisão. Então eu resolvi junto com a minha assessoria que participa do rugby feminino fazer essa homenagem desejar a eles muito sucesso na primeira divisão como a gente falou é um esporte novo é um esporte que a gente não tem muito conhecimento mas o nome de Passo Fundo a partir do ano que vem por intermédio deles será levado a todo o estado então a Câmara de Vereadores fez a parte dela e quem sabe o ano que vem nós homenagearmos o Planalto Rugby campeão da primeira divisão por que não? No início de novembro o Planalto Rugby Clube conquistou um título inédito ao se tornar campeão da segunda divisão do campeonato gaúcho o jogo foi em estrela contra os Centauros e o placar final ficou em 10 a 6 O rugby ele é um esporte praticamente de conquista que tem que conquistar território para chegar até o outro lado do campo e marcar a pontuação então basicamente você avança com a bola e o passe tem que ser feito para trás É um esporte digamos assim bem completo para quem está vindo compor ele ajudar o Planalto ele cada vez vai ajudar mais a pessoa a enfrentar a sua vida porque como eu falei reúne jovens e profissionais liberais autônomos que vem compor a equipe e vem jogar junto com nós o campeão do estado do bau A importância do título é que a gente ficou dois, três anos batendo na trave em terceiro lugar tendo a possibilidade de ser campeão e dessa vez a gente fez um trabalho de dois anos bem mais forte mais rígido e a conquista foi emocionante o pessoal todo mundo adorou se divertiu no final da partida Para marcar a conquista do Planalto Hubig Club o vereador Leandro entregou à equipe um diploma de honra ao mérito ele também destacou a importância da iniciativa privada apoiar o esporte Tu vê, o futebol que é o esporte mais popular aqui em Passo Fundo encontra dificuldade de se manter na primeira divisão e quanto mais na segunda divisão então agora com eles com essa conquista com essa vitória com o trabalho deles organizado técnico os empresários realmente colaborem e aqui através da imprensa TV Câmara os órgãos de Passo Fundo divulguem porque como a gente já falou é um esporte novo mas que já começou vitorioso com o pé direito parabéns a todos que participaram se envolveram e ganha Passo Fundo ganha comunidade e principalmente o esporte uma alegria este reconhecimento não apenas para os que fazemos esse esporte mas para todos aqueles que nos dedicamos ao esporte amador com poucos recursos o Pernalto Rugby é um clube que não tem estrutura física mas que tem 100 atletas amigos familiares que se dedicam a trabalhar nas escolas nos bairros difundindo o esporte difundindo a disciplina de se dedicar com muito esforço a um objetivo e esse reconhecimento a gente toma para si mas é um reconhecimento para todos aqueles que trabalham com o esporte amador na cidade e quem quiser conhecer mais do rugby é convidado a acompanhar os treinos das equipes feminina e masculina do Planalto os treinos acontecem segunda e quinta-feira no CES Senat que é nosso apoiador às 22h30 até meia-noite para o time adulto e no sábado na Campo da Brigada Militar na Presidente Vargas das 15h às 19h às 18h depende do treino se for feminino ou masculino e é um esporte que atende desde jovens de 16h a 19h e adultos de 20h até quando tiver vontade de jogar e estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje nós temos um novo encontro na próxima semana uma boa noite e até lá Música Música Música